E aí galera, como que vocês estão? Saca só, tá um pouco quanto diferente, eu duvido vocês acertarem o que que tá diferente neste vídeo, hein? Quem acertar vai receber aquele coração no comentário e eu vou trocar uma ideia com quem comentar aí também, beleza galera? E olha só aonde estamos começando, peraí, tem alguns pássaros voando aqui e eu acho que isso já vai mostrar pra vocês o que eu quero mostrar. Ficou um pouco quanto confuso, eu não sei se isso deu certo ou não, mas nós vamos o que aqui galera? Caçar quem? Não, a gente não vai caçar o Lázaro galera, não, ele já foi pego, pego, graças a Deus. Nós vamos fazer o que galera? Nós vamos encontrar uma coisa que... Ela está ali desfocada, ele está tão desfocado que eu não consigo enxergar, mas logo a gente vai colocar um foco nele e vocês vão ver quem que é ele galera. É um dragão, galera, é um dragão que eu encontrei aqui ó, eu não sei se é uma mamãe dragão ou um papai dragão. Ele está cuidando dos ovos galera, saca só, ele tem dois ovos ali. Mano, mano, olha só a cara dele como ele é um pouco quanto bravo, um pouco quanto bravo. Tá, tá galera, eu acho que eu vou fazer alguma coisa aqui, eu estou um pouco sem coragem pra eu poder chegar ali perto dele, eu acho que eu vou ter que trazer um amigo meu. E esse amigo vai me dar coragem, é sério, só que eu vou ter que buscar esse amigo na cidade. Deixa eu marcar a localidade desse dragão, pra eu não esquecer aqui no mapa do GTA, saca só, é perto da bolinha, você desce da bolinha e vem aqui nessa veia, parece uma veia, parece as veias do nosso corpo. Saca só, ele fica bem aqui, então tá bom, eu vou ir pra cidade galera, pra gente poder encontrar o meu amigo, pra ele me dar coragem de vir e poder explorar esse dragão. Pera aí, antes disso, eu vou tentar chegar um pouco mais perto, vamos ver se ele é um pouco bravo ou não. Tomara que ele não, tomara que ele não sinta a minha presença aqui. Ai, ai, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, passa correndo, passa correndo, francão, passa correndo, passa correndo, passa correndo, ai, tomara que ele não me olhe galera, tomara que ele não me olhe. Se vocês sentissem o cheiro que tá aqui no GTA, tá um cheiro de dragão, de enxofre, de fogo galera, eu tô com medo dele me jogar fogo. É melhor eu sair um pouco quanto correndo aqui, olha aqui, olha aqui, eu já passei pra trás dele, eu já passei pra trás. E agora eu vou pra cidade galera, pra poder buscar o meu amigo, e esse meu amigo vai me dar um pouco, um pouco de coragem. Eu vou ali na frente pegar meu avião, pra gente poder ir pra lá. Olha lá onde está o meu Boeing, vamos lá, vamos lá pegar o Boeing do francão, já começou a parar de chover, como assim, começou a parar de chover? Não, é parou de começar de chover, parou de começar de chover? Pera aí, choveu, parou, não, parou de começar, chover, parou de chover, isso, parou de chover fica melhor. Parou de falar tanta asnerice, parece um monte de coisa de asno eu estou falando. Francão, pera aí, falando em asnerice, sobe, ele não consegue subir no avião galera, ah, não acredito. Porque ele tá torto, isso, sobe aí francão, sobe. Subiu, ae, graças a Deus, o francão tava um pouco quanto difícil de subir ali. Meu Deus, tá atirando, não atira porque senão vai ativar o dragão, meu Deus, meu Deus. Será, ai não, não bate a asa, não bate a asa, ae, galera consegui, olha esse avião, olha esse avião, que sensacional. Mano, ele é muito rápido, vamos quebrar o avião do céu, porque com certeza, meu Deus, com certeza o dragão odeia avião. E se ele me ver por aqui eu tô um pouco quanto lascado, um pouco quanto lascado, vamos quebrar aquele avião. Vamos ver se a gente consegue quebrar o avião galera, vamos ver, usa nitro, se não tem nitro não filho. Galera, vai, esse avião tá muito longe, galera, por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero encontrar meu amigo, é, o Sonic, eu vou falar pra vocês que é o Sonic que é o meu amigo. E pra minha cidade pra encontrar o meu amigo Sonic, que sempre, mas sempre ele tá onde? Na pista de corrida, aqui galera, na pista de corrida, vou até anotar aqui ó, porque aqui é praticamente a casa do nosso amigo Sonic. Mas esse avião tá um pouco quanto lento, um pouco quanto não, ah não, não tá, não tá, não tá, não tá tanto não, vamos ver a visão de dentro dele. Metralhadora, tá pra gente mudar, o míssel tá ligado, agora com o míssel tá ligado a gente conseguiu acertar o avião. Vamos ver se esse míssel tá afiado ou não, vamos ver, vamos ver se ele tá afiado. Ele tá, ah, quase que, quase, meu Deus, a gente tá pegando fogo, a gente tá pegando fogo. Mendei, mendei, não, galera, fui agitado, abre para... Francão, 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 você acaba de fazer a pior coisa do mundo. Galera, ele explodiu o avião dele e ele tá com medo do dragão, como assim, Francão? Ah, meu Deus. Hippie avião, me perdoa pelo que eu fiz. Galera, vamos lá encontrar o meu amigo, vamos lá encontrar o meu amigo. E pra isso eu vou pegar e vou usar assim ó, eu vou de grão em grão o Francão chegando no Sonic. A gente tá perto, a gente tá um pouco, quanto longe? Opa, opa, estamos chegando no Sonic. Olha, olha o voo dele, olha o voo dele. Pra que avião, pra que avião, ele vai bater. Francão, olha a boca, olha a boca, Francão. Agora a gente tem que dar um jeito de achar... Meu Deus, o Sonic, eita, preula, eita. A gente tem que achar um jeito de achar o Sonic, galera. Vai, Francão, não, Francão, é pra sair daqui. Mano, esse Francão, aqui ó, tem aquele pote pra lá, você vai. Meu Deus. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá. Galera, agora... Uou! Aí, pronto. Agora iremos encontrar... Opa, o Sonic. O Sonic, o velocista mais rápido do mundo. Sonic, where are you? Pessoal, cadê nosso amigo Sonic? Sonic, por acaso, apareça por aqui e você... Ah, sai, 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 sai. Sai, 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 não me bate, não me bate, não me bate, amigo. Sou eu, Franklin, Franklin, Franklin. Tira isso da mão. Tira isso da mão. Tirou. Graças a Deus, galera. Ele só pegou aquilo na mão porque eu tava com uma arma na mão, daí ele ficou com medo. Então, Sonic, eu sou seu amigo e eu preciso de uma ajuda gigantesca. Eu e a galera que tá me assistindo, né, Sonic? A gente precisa de um pouco quanto da sua ajuda. O que você acha? Ele é um cara um pouco quanto calado. Vamos ver se ele me segue no avião que apareceu aqui, galera. Se ele entrar nesse avião, nós podemos ir aonde? Nós podemos ir lá ver o nosso dragão. E quem sabe o Sonic tem coragem de chegar perto do dragão. Sonic? Sonic, você vai entrar no avião, meu amigo? Ih, galera, esse nosso avião, Sonic, tá um pouco quanto bugado. Porque, na verdade, ele não funciona, como que eu posso dizer, pra andar duas pessoas nele. Hum, vamos precisar de outro avião. Tá dando reta, galera? É nunca que esse... Nunca que o Sonic... Mas, Sonic, eu tive uma ideia, galera. Eu tive uma ideia do Sonic com a gente. Eu acho que vocês sabem qual é, Sonic. Infelizmente, nós temos aviões pequenos. E nós precisamos que você vá pro lado de fora do avião. Isso. A gente precisa que você vá pro lado de fora do avião, Sonic. Sabe só? No nosso aviãozinho pequenininho. Isso. Ele tá vivo. Ele tá vivo, nosso amigo Sonic. Sonic, é para o bem da sociedade. É para o bem da sociedade. Vai. Vai, francão. Vai. Vai. Vai, galera. Galera. Olha o nosso amigo Sonic. Sonic, não se apavore. Que o lugar que a gente vai... Meu Deus do céu. Cuidado. Tá rodando piano. Tá rodando piano junto com a gente. Opa, opa, opa. Cuidado, 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 aviãozinho. Cuidado, aviãozinho. Olha o aviãozinho. Olha o avião... Galera, Sonic, não se apavore, meu amigo. Não se apavore, meu irmão. Não se apavore que a manobra vai ser um pouco leve. Um pouco leve. Pronto. Agora eu tenho que anotar, galera, aonde que tá o nosso dragão. Tá bem aqui em cima. Ele tava bem numa veia. Cadê? Aqui, ó. Ele tava bem perto dessas veias aqui. Então, tá anotadinho. E nós vamos usar o nitro máximo do nosso avião pra chegar lá. E o Sonic, ele tá giropeando. Olha só. Tá giropeando no nível máximo. Tamo chegando no nosso dragão. Tamo chegando no dragão. Cuidado, cuidado. Vamos bater, vamos bater. Não vamos bater, não. Não vamos bater, não. Opa! Calma, 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 calma. Calma, calma. Chegamos, Sonic. Chegamos, chegamos, chegamos. Só temos que encontrar o nosso dragão. Ai, peraí, 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 peraí. Eu sou um pouco ruim pra aterrissar. Eu sou... Ai, me dei. Me dei, me dei, me dei. Pronto. Eu sou um pouco ruim pra aterrissar, Sonic. Esse... Não! O avião vai levar o Sonic com tudo, Sonic! 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 Não! O Sonic explodiu, galera. Não, não é possível. Não é possível, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Sonic! Sonic! Eu acho que eu fiz uma cagadinha. Sonic, cadê você, meu amigo? Sonic, cadê o Sonic? Sonic, o avião tá ali, galera, no meio do mato. Sonic, posso ouvir a sua... Sonic! Meu amigo! Vem, me segue. Me segue. Aí, galera. Graças a Deus, ele não ficou bravo comigo. Ou ele quer me bater com aquele pedaço de madeira. Não, não é possível. Não é... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Cuidado pra não cair, francão. Meu Deus. Francão, a gente não vai conseguir subir essa montanha? Vamos ver se a gente vai conseguir subir. Sonic, vem! Ele tá subindo pelo cantinho. Ele tá subindo... Ele tá subindo pelo cantinho. Agora nós vamos ir lá... O nosso... Oh! Dragão com o nosso amigo Sonic. Vem, Sonic. Vem, Sonic. O nosso dragão tá por aqui, por algum lugar. Deixa eu pensar onde que ele deve estar. Eu perdi o lugar onde estava ele, galera. Vamos ver se a gente encontra ele. Ó, tem umas pedras, um mato ali. Dragão! Cadê o nosso amigo dragão? Será que ele voou? Não. Ele não pode ter ido embora e deixado a gente, galera. É sério. Dragão! Cadê o nosso amigo dragão? Vem, Sonic. Vem, Sonic. Tinha um dragão. Ah! Ele tá ali. Ele tá... Cadê? Cadê os ovos do bebê, galera? Os ovos do bebê sumiu. Praticamente sumiu os ovos do bebê dragão, galera. É sério. Sonic, cadê os ovos do bebê dragão? Mano, sumiu. Sumiu. Vamos olhar ali, galera. Vamos olhar ali. Sonic, vai lá. Sonic, vai lá. Vai lá, Sonic. Vai lá. Galera, a gente vai chegar perto do dragão e vamos ver o que vai acontecer. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Vem, Sonic. Sonic, vem, 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 vem. Não me deixa sozinho. Não me deixa aqui sozinho. Não me deixa... Olha! Que bonito, galera! Que lindo! Olha que bonito o nosso dragão. Eu sei o que eu posso fazer, Sonic. Chega bem aqui perto. Chega bem aqui perto que eu vou usar a nossa arminha da fusão. É sério, galera. Que eu vou usar a nossa arminha da fusão, Sonic. É sério, galera. O que vocês acham da gente fazer uma mega fusão do... Sonic não me olha assim. Do Sonic com o nosso dragão. Vai ser super sensacional. 3, 2, 1 e... Pô! Galera! Mano! Olha essa fusão do dragão com o Sonic, galera. Mano, o que é isso? Mano, olha que grotesco, mano. Essa fusão foi sensacional. Os Sonics agarraram. O Sonic multiplicou, galera. E agarrou na cabeça do dragão. O pior de tudo é se esse dragão começasse a correr atrás da gente. É bom que ele não corre, né, galera? Pera aí. Os filhos dele, galera! Não! Galera, é o bebê dragão, com certeza. Ele quer me matar. Não, 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 francão. Corre! Ah! É o bebê dragão, galera. Eu brinquei... Eu fiz a mãe dele virar um dragão completamente diferente. E o bebê dragão tá me seguindo. Galera, esse vídeo foi sensacional. Eu espero que vocês gostem. Porque o Franklão vai morrer, galera. Beijo pra vocês até mais. E deixa aquele like pro Franklão sobreviver. Socorro! E o bebê dragão tá me seguindo. 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 E o bebê dragão tá me seguindo.